Bora só fazer uma participaçãozinha com meu parceiro Marquinhos Bora meu parceiro Orlando Freitas, Irlandio e o churrasqueiro aí rapaz E ela me gota e me na Quando entre eu e eu Disse que encontrou outra pessoa E ela jogou as maçãs Quando espelha a janela Me pediu pra entender O cara não mamou Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras Por favor me entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na páginas de amigo Como é que eu posso ser a mim O dia o alguém E o tanto a ver Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu nem sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Pediu pra esquecer Beijos e abraços Fora a mãozinha Fora a mãozinha meu patrão Eu nem sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Bora fazer mais uma aqui Segura o meu parceiro Orlando Freitas Bora comprar de Arlândia Mercadoria Se o amor que morreu dentro dela Nossa história De amor eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Aguei você Mas quem chorou e eu Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo Te amo de verdade Minha cara A verdade É você O meu amor O trampas sobre me disse Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Porque te amo Porque te amo Minha alma De mim é você Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara Minha cara Minha cara Metade Minha cara Porque te amo Porque te amo Minha alma De mim é você Bora fazer que mais um pedido A pedido A gente faz Agora agradecer Agora agradecer Que meu parceiro Marquinhos Max Estadão Aero Torres Pelo espaço maravilhoso Mostrar aqui um pouquinho Do nosso trabalho A limousão Segura Recebi tarde demais E te perdi Recebi tarde demais Sem você Não sei viver Recebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofrer Da ontem De quem sofreu Recebi tarde demais Que você não É mais menina Era deusa Deus no sol A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Numa avenida Qualquer Se eu te perdi Sei que eu fui ocupado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Por favor, se eu te perdi Todo é meu Eu não soube te amar O que eu vou te amar Eu vou te amar O que eu vou te amar Eu vou te amar Bora mais aula, meu parceiro Eladio Pediu gente de paz e música apaixonada Tá ao vivo? Eita porra Foi amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem perigo que me ouvi Mando mensagem minha Não me atende, não responde Será que é só de raiva? Ou já tá? Eu tô morrendo Tô morrendo Será que é só de raiva? Tô morrendo Tô morrendo Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É a tal da rapariga Foi amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Não sei como um homem Mando mensagem minha Não me atende, nem responde Será que é só de raiva? Eu já tá com o outro Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É a tal da rapariga Valeu Valeu meu parceiro Marquinhos Obrigado também por esse espaço Valeu meu filho Ótimo Obrigado Ótimo 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 É de ser Pronto Vamos fazer mais um aqui rapaz Olha Orlando Freita Meu patrão Tá dando certo aí? Irlandia E churrasqueira? Churrasqueira Deixei uns quatro pra mim A faixa A faixa A faixa Bye'n Tchau Basta Deixei uns quatro pra mim A faixa É de ser É de ser Esse homem que vive contigo não tem sentimento Te engana saindo com o outro, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois fico esperando você Se você passa a noite sozinho, fico acordado 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 Fico a noite te olhando na minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Esse homem que vive contigo, não tem sentimento Te engana saindo com o outro, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, pois fica esperando você Se você passa a noite sozinho, fica acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fica a noite te olhando na minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Bora fazer mais um aqui, sucesso do Bruno Marrone Essa música foi apaixonada Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não me esconda Não me esconda Não me esconda o telefone, não fuja de mim E não me esconda o telefone, não fuja de mim Eu já pensei no programa pra gente sair Eu desolvi de um outro, dei de um rio do seu coração Já dei de uma chave de mama também, isso eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai pra algum lugar Matar o desejo de te amar, felicidade e outra vez Matar, sorrir, diga que vai dormir na sua mente Que é natural, e que seus pais não levem a mal Quero ter você pra mim Mãe, deixe fora da sua agenda no fim de semana Mãe, esconda o telefone, não fuja de mim Gente, manda desculpa pros seus pais, na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei no programa pra gente sair É desolvente amor, beijo amor, guia do seu coração Já dei de uma chave de mama também, isso eu quero ver com você Quando a noite chegar a gente vai pra algum lugar Falta dozeiro de te amar, felicidade e outra vez Falta sorrir, sei que quem vai dormir na sua mente Que é natural, e que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim, aqui assim, aí tão bom Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Valeu, Marquinhos E assim, eu quero ter você pra você Obrigado.